Eu vi alguns clássicos, e eu fiz uma história do Matute e o Coronel, e o Coronel chega para o Matute, desses Coronel, de dono de curral eleitoral, não é o de patente militar, é o de curral eleitoral, ele chega para o Matute e diz, Biu das Quenga, Biu das Quenga, vem cá meu filho, vem cá Biu das Quenga. Eu, Coronel, sim, você mesmo, vem cá, vem cá. Diga Coronel, Biu das Quenga, você vai ser candidato nessa eleição. Eu? Sim, meu filho, candidato. Candidato, você não ganha nada, você é candidato. Eu disse, Oxente, Coronel, e se eu não ganho, eu vou ser candidato para quê? Senão você vai ser o Laranja. Ô, Coronel, e que mal lhe pergunto, o que danado é Laranja? Laranja é o seguinte, você é candidato, só que eu também sou, certo? Então, eu participo da eleição, eu ganho, você perde. Eu disse, Oxente, eu vou fazer o que nessa campanha? Se você entra na campanha para perturbar com meus adversários, levantar falso, acabar o comício dele no cacete, e inventar mentira, tudo que você puder para estragar a campanha do meu adversário, você faz. Eu não entro nessa bacharia, que eu sou uma pessoa civilizada. Agora, depois que eu me reeleger, eu lhe dou proteção política. O Matuto disse, Coronel, eu vou dizer um negócio ao senhor, Coronel. Olha, eu não entro nessa história, não. Eu não entro, não. Coronel, eu vou dizer um negócio ao senhor. Além de sintoma prefeituroso, embocadura deputadal, cancha de governador, senador e sustância de presidente, o cabra, para ser político no Brasil, precisa, no mini, mini moro, dos seguintes adjuntórios. Dois pontos. Primeiro, começar a juntar dinheiro, para depois começar a juntar gente. Engoli muita rimunheta de cabra falso, felaputista e pidão. Desatar nó cego de convenção, escritar caqueado, dificultoso, de partidário que só tem um voto e olhe lá. Entrar em imbuança de campanha, prometer como sem falta e faltar como sem dúvida. Ficar refém da língua do povo, pegar roleta de boca com camumbebe, fazer conchavo com reservista da ditadura, desgaviar o caminho, modem os que chodam a oposição, receitar para mar de monte, desmurmurar mulher falsa e coiseira, acompanhar enrolamento de papel de justiça, levar fama de ter esfrabicado moça donzela, levar fama de ser corno, baitola e ladrão, aguentar fazimento de pouco de eleitor desbriado, botar tamanca para opositor bom de peia, bater quinhentos de bombo com changozeiro, gritar aleluia em igreja, pegue e pague, alegrar a sessão espírita, assistir meia missa e sair comungado, batizar menino feio com o nome de Desmeniel e Sangerri, dar de comer do bom e comer porcaria, almoçar em lata de goiabada, despronunciar discurso, mas feito de candidato tabacudo, aplaudir discurso desvirgulado, sem rumo e sem ponto final, aturar convencer o duplicado mesmo depois de banzeiro, aturar gente furona e desconhecida dentro de casa, viver rindo e fumaçando pelo fundo feito ferro de engomar, acabar sua devintezinha na buraqueira, aturar babões civis e militares, botar no braço o menino novo do fundo cagado, tomar cerveja quente de espuma murcha, tomar uísque druli sem gelo, numa xícara de louça com tiragosto de canjica, beber naquelas mesonas de embuia, numa saleta escura e abafada, encostado numa cristaleira e cercado de cabos eleitorais, com cada sovaqueira de torar, entregar taça de campeão a time safado, chorar em velório de desconhecido, professorar as iniciais de nome de campanha para eleitor tapado, escorregar em lama de esgoto, gritar, ô de casa, em casa oca, se abrir para eleitor desabrido, pagar cana para pinguço desocupado, farejar poeira de bunda em palanque, levar dedada no cá para nós, quando está nos braços do povo, escutar destampatório de foguetão no pé do ouvido, magoar o dedo mendim passeata, dormir chiqueirado da mulher e dos filhos, apertar a mão de cotó, ganhar abraço fedorento, receitar caixão de defunto e ambulância, enfiar a mão em saco de dentadura para distribuir com a mundiça, comprar votos em dia de eleição, estelionatar voto em boca de urna, entrar em imbuança de apuração, dar cobro de voto roubado, apertar a mão de traidor oportunista, levar choque, microfone desencapado, cair do palanque, sair todo relado e se abrindo, e depois de eleito começar essa camumba em baixo toda de novo, Deus o livre, Deus sair candidato, chega-me e faltou suspiração, eu vou parar por aqui, porque conversa de política é feito coceira, só quer um pezinho, e eu não me candidato não, e acabou. Aplausos Aplausos Aplausos